Vamos ver o que que o Super Xandão, o corte da inteligência limitada do meu querido irmão Rogério Villela Vamos ver o que que ele vai falar, o Super Xandão Manda real sobre aplicativos de apostas Ah, não aguento mais ver esse maluco, irmão Vai tomar no meio do seu cu, Flávio Augusto Vamos dale Por Amiglio, ele perguntou por que que você recusou o patrocínio da Blaze E se você já sabia algum podre da Blaze quando eles fizeram a proposta Você teve proposta? Tive, não só, a questão da proposta é assim Eu não vou ficar citando nomes aqui de quais dessas agências me deram proposta, tá? Me procuraram, não preciso ficar citando nomes Mas desde quando eu comecei a streamar, era muito recorrente isso daí Só que quando eu comecei a streamar, essa questão de casa de apostas não tava tão em alta ainda Não era? Você não tinha o tanto de gente sendo patrocinada por isso que tem hoje em dia Então era raro você ver alguém que mexia com isso daí, né? Então de quando em quando chegava pra mim patrocínios Então, por exemplo, sem citar nomes Mas eu recebi durante a minha trajetória aí Pelo menos umas seis ou sete propostas disso daí E são propostas que a gente sabe que pagam bem em tudo, né? Esses caras pagam bem pra você fazer a divulgação Eu simplesmente não aceitei porque o motivo é óbvio Isso daí é imoral, é inaceitável E toda a sociedade, eu falo todos mesmo Deveriam se colocar contra isso daí segundo o meu ponto de vista, certo? Isso daí amaldiçoa a vida da pessoa Faz ela querer gastar dinheiro Achando que vai ter um retorno fácil Essa molecada nem condição pra pagar, às vezes, tem Precisa pegar dinheiro do pai e da mãe pra apostar Vai saber se muitos deles ainda não acabam roubando o próprio pai e a mãe pra poder apostar Porque é um vício, você perde o controle disso Então, às vezes, não é nem roubar, mas às vezes o menino pede o dinheiro pra sair no final de semana pro pai Ele não gasta esse dinheiro, ele guarda pra apostar O dinheiro dele tá indo pra esse lado aí Fazendo toda essa máquina girar Essa máquina podre Que vai contaminando o cérebro das pessoas E, puta, já chegou relatos lá na minha live Dos caras lá que tão devendo 20 mil, 30 mil Tão com a vida de ponta cabeça, não sabem o que fazer Pessoas que apostaram, ganharam lá e não receberam ainda o dinheiro Porque tá tendo muito problema disso, né? A Blaze aí, no caso, que foi mencionada Não tá pagando, tá dando muito problema sobre isso daí Só que é aquele negócio O que que aconteceu? Eu recusei todas porque o motivo é óbvio Isso daí é algo corrompido Uma pessoa boa, que tem valores, que estabelece critérios Que não quer trazer o mal pra vida do outro Nunca compartilha algo desse Todo mundo sabe que é errado Não tem como você chegar pra uma pessoa e falar Ah, mas... Não, seja sincero Se você foi lá, aceitou o patrocínio Seja sincero, fala Olha, se você quer pedir desculpa ou não, problema seu Mas seja sincero, fala Eu aceitei porque eu queria o dinheiro Isso Eu aceitei porque a minha família tava precisando de muito dinheiro E eu tava passando por uma situação, sei lá, complicada Eu me deixei levar pelo dinheiro ali que eu ia receber fácil E peguei Beleza Não sou eu que vou julgar isso aí Quem julga é o criador Agora, não é porque eu não julgo Que eu vou deixar de falar a verdade Que eu vou deixar de falar o que é certo e errado Calma aí Eu julgo O Super Xandão, de repente, ele tá num degrau mais alto que eu na escala evolutiva Eu não cheguei nesse nível espiritual ainda não Eu julgo Eu acho que é uma puta de uma safadeza Uma puta de uma pilantragem Você induzir a pessoa a fazer algo Que ela não tem a mínima chance de se dar bem A mínima chance Então, o Super Xandão não julga Eu julgo Diária Sobre a cabeça de milhares de jovens Como posso eu estimulá-los a gastarem um dinheiro que eles nem têm Num jogo de azar Que todo mundo sabe que é feito através de um algoritmo Pra pessoa sempre perder Você entra no jogo ganhando Mas a médio prazo e a longo prazo você vai perder Principalmente porque Isso afeta tanto o seu cérebro A pessoa entra com uma quantia pequena de dinheiro E depois ela vai aumentando a aposta Olha como que é a dopamina A pessoa entra lá Então ela ganha com pouco dinheiro Achando que ela é a braba Que ela tá dominando o jogo Ela vai apostar mais Ela vai querer ganhar mais E lá o saldo dela tá aumentando Ela acha que ela tá ganhando uma fortuna Vai aumentando mais De repente ela perde tudo Quando ela perde tudo Aí ferrou Aí ela vai apostar ainda mais Pra tentar recuperar Tudo que ela perdeu E perde de novo Esse é um negócio amaldiçoado E todo mundo sabe disso daí A lógica como funciona Inclusive esses dias atrás Eu fiz um react de um vídeo De um cara que trabalhou Durante uma década Nesse sistema de cassino Ele sabe como que funciona O algoritmo A matemática por trás De como é feito Ah é? É Eu reagi ao vídeo E o cara Ele foi extremamente educado Ele falou que ele não tava falando isso Por conta da Blaze Ele simplesmente tava expondo Como que o algoritmo matemático funciona O negócio é feito Pra pessoa perder É lógico As pessoas tem que ter isso Na cabeça É a mesma coisa Que o mundo das drogas As drogas São feitas Pra fazer você perder Não existe âmbito De vencer Dentro disso daí Não existe como você vencer No meio desse tipo de coisa Isso corrompe sua alma Mexe com o seu cérebro A pessoa pode ser A mais bem estruturada possível Pra você ter uma ideia O Nikola Tesla Um dos maiores gênios Cara Aquele eu considero gênio Porque ele trouxe progresso real Pra humanidade Nikola Tesla É sérvio Sérvio Nascido na Sérvia E é o cara que inventou A ressonância magnética Dentre outras coisas Ele tinha problema de aposta Ele era viciado nisso E perdeu dinheiro nisso A mãe dele A última vez que ele foi pedir dinheiro Pra mãe dele A mãe dele entregou o dinheiro pra ele Falou Filho Deus te abençoe Toma Vai lá e aposta Mas eu espero que você perca tudo E aprenda com o seu erro Então até um cara como esse Olha como que o negócio Aqui não é questão Tipo assim Não é de ser inteligente Não é Porque o nosso cérebro Ô Vilela O nosso cérebro é igual O que muda são os estímulos Que são dados aos nossos cérebros Mas eles Em tese Vem Tudo igual Se o estímulo dado É isso aí também não é verdade Também não Tem ninguém que tem um desenvolvimento maior Cortex pré-frontal Desenvolvimento maior da amígdala Desenvolvimento maior do hipocampo Depende Mas tudo bem Entendi o que ele quis dizer O estímulo errado Você A curto prazo Talvez você não tenha grandes perdas Mas a médio prazo E a longo prazo A tendência é que você vá se corrompendo mais E é isso que o cassino faz com a pessoa Eu nunca poderia aceitar um negócio desse Você falasse Ah Xenão Mas você estaria milionário E estaria mesmo Vilela Estaria com a minha vida feita Estaria também Ai nossa que bacana Aí eu ia deitar de noite Na minha cama Pergunta se eu ia conseguir dormir Não existe isso daí cara É um dinheiro amaldiçoado É a mesma coisa se você fazer um pacto com o diabo Isso daí E não adianta você achar Que você vai ser o bonzão nessa existência Que você vai conseguir ganhar dinheiro De forma ilícita As custas da desgraça dos outros E pensar Que a sua vida vai ser uma beleza Porque não vai Esse mundo Tudo se trata do âmbito espiritual A guerra aqui é espiritual As pessoas cultivam A mesma energia que elas emanam Então todas as pessoas Não é só quem está envolvido Com esse negócio de aposta não Agora falando de política também Todos os políticos Todas as pessoas que estão Ganhando Tirando vantagem Das pessoas desse país Enquanto as pessoas querem melhorar E não vem perspectiva nenhuma De melhora Todas essas pessoas vão sucumbir Você não tem a dúvida quanto a isso Vai chegar o dia E a gente já está próximo disso Então o motivo pelo qual Eu não aceitei essa proposta É óbvia Eu sinto até vergonha Na verdade Eu me sinto envergonhado De saber que eu vivo num país Quando chegam pessoas pra mim E questionam ainda O porquê de eu não ter aceitado Uma porcaria dessa É isso que me deixa mais indignado ainda Claro A maioria das pessoas Falaram Xandão Ótima atitude sua Porque como eu falo A maior parte das pessoas Tem consciência disso daí Só que tem gente Que ainda questiona Tem gente que ainda tem A cara de pau De falar que você foi um idiota Você deveria ter aceitado Pra ter ganhado dinheiro Eu não penso assim Certo? Eu sei que isso daí faz mal Se eu sei que faz mal Eu não vou fazer Ponto Comigo é assim É direto e reto Olha Parece até eu falando Né cara Pois é rapaz Fiquei Parecia que eu tô ouvindo Eu falando Antes do dinheiro amaldiçoado Negócio É mas o fato é que Certíssimo Certíssimo É o que eu falei uma vez Já Algumas vezes Esse rapaz Ele parece ser um rapaz Bem bacana Ah ele é terraplanista Foda-se Pô eu sou botafoguense Cumpai Cara se é terraplanista É pingo Perto do cara Ser botafoguense É Meu irmão Esse rapaz Parece ser um rapaz Bem bacana Parece ser um cara Bem legal Um cara de valores Entendeu? De princípio Maneiro